O Júnior vai nos mostrar os passos básicos do frego. Começando pelo chutando de frente. Chuta uma perna e abraça tudo. Chuta uma perna e abraça tudo. Chutando de lado. É só rotacionar um pouco no quadril. Passa a passo em cima. Chapa a frente. Fiz o outro. Sassi Pereire. A outra perna. Poxa. Pra finalizar, tesoura Agora a gente dá um tchau Vamos mostrar pra Argentina como é que dança frego